Música Vamos a isto, João boa sorte, Marco boa sorte, Silvia boa sorte, Nuno boa sorte, desfrutem muito e que vençam ao melhor, algo é garantido, vai ganhar alguém que nunca ganhou, vamos a isto. Música Música Qual é a segunda? Música Vou pedir a todos vocês para pouparmos o elemento de memória do jogo, que aqui é decidirmos arrancar as três cartas que recebem, fiquem isso. Música 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 Seis, barro para o mar que o outro está embargado. Seis é novamente apenas barro para o mar que o outro está embargado. Agora, carta de desenvolvimento, todos viram o quê? O que vais-te fazer é um sinal com a cabeça. Primeira carta, vou baralhar. Peço ao jogador dar esta ao porto. Que parta. Obrigado. Onde está isto? Nove, madeira, madeira e cereal para o jogo. Agora só, ao indicar, temos a rua e uma ovelha. Deixem-se. Onze, ovelha para o cor-de-aranja, neste caso o mar. E ovelha também para o branco, que é o ninho. Deixem-se. Cereal, tanto para o ninho como para o mar. Deixem-se. E um minério para a silvia. Agora um desenvolvimento. Deixem-se. Entreguem os dados então no ninho. Ok? Deixem-se. Estão embargados minérios. Então temos um minério para o João e outro para o Nuno. Alguém quer argila? Para o trono. Estão embargados minérios. E assim vai. Teste argila, quer? Queres? Regila? Queres? Aham. E as coisas não? Não? Carmo de desenvolvimento. Estão aqui? Não posso? Chombo. E um desfaz. Vai sair minério. em direção ao João e em direção ao Mundo. O outro está embargado. Seis novamente. Minério, neste caso, para o Mundo e para o João. Sete. Sete. Sentei. Nove. Nove. Cereal grosso. E o outro nove. Nove. Mais aqui. Cereal. Com recurso que não faz falta para fazer a cidade. Foi visitada uma madeira para a mãe. Agora, barro, neste caso, dois para o João. Um para a Silvia. O outro dá um cereal ao mundo. Senhor. Vou em cima do número. Para mim, ajuda-me. Obrigado. 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 Está lindo. Marta. Estou cortando. Alguém quer Ursila? Centeia. Alguém dá centeia. Agora, carta de desenvolvimento preparada pelo Nuno. Cereal para a Sílvia e agora minério para o Mar e para o João. Marro, um para a Sílvia, dois para o João e um cereal para o Nuno. Uma para o Nuno e uma para a Sílvia e o outro três são ovelhas. Neste caso, uma para o Mar e uma para o João. Marro, uma para a Sílvia. Arranquim para o Palha do Sérgio. Marro, um para o Palha do Sérgio. Marro. 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 Oito ovelhas, uma para o vermelho, cílvia e uma para o azul de João, e depois duas madeiras para a cílvia e uma para o Nuno. O Nuno apresenta uma cidade. O Nuno e outro. Sete. . 7 minutos. 2 minutos. E assim o dia também desse. Obviamente esse dia, ó, patrão. Que para a área E ao Fáilha também para o Mundo. Ora uma Carta de Desenvolvimento para o Mundo. 9. 2 madeiras para o mar e 2 cereais para o joão. A gente está aqui, e eu vou trazer para o nome da Ateneça. E eu vou trazer o nome da Ateneça. E a gente vai trazer para o nome da Ateneça. E o nome da Ateneça. Nesse dia, ele vai trazer para o nome da Ateneça. Obrigado. E agora são dois minérios para o gelão e um outro minério para o novo. E agora são dois minérios para o gelão e um minério para o gelão. Uma aldeia para o gelão, ovelhas, duas para o gelão, ovelhas, duas para o gelão, uma para a Sílvia, madeiras, duas para a Sílvia, duas para o menino. E agora são dois minérios para o gelão e uma para a Sílvia. Um minérios para o gelão e dois para o gelão são três para o gelão. Uma estrada para a Sílvia. Em seguida, uma aldeia utilizando o forno de dois por um para a Sílvia. Um minério para o gelão e dois para o gelão e dois para a Sílvia. Um minério para o gelão e dois para o gelão e dois para o gelão e dois para o gelão. Isso é um minério para o gelão e dois para o gelão. Vamos lá. . 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 E três minérios, dois para o João e um para o João. Um desenvolvimento para o João. Cinco, quatro, cinco. Dois cereais para o Nuno e barros. Dois para o João e um para o João. Agora três por um substituto de cereal, portanto a aldeia é legítima. Ovelhas, uma para o mar, duas para o mar. Nove, quatro madeiras para o mar e dois cereais para o João. Uma carta de desenvolvimento para o Nuno. Uma carta de desenvolvimento para o mar e dois cereais para o mar e dois cereais para o mar. Uma cidade apresentada pelo João. E também uma estrada. Dois barros para o João. Um barro para a Sílvia. Dois cereais para o Nuno. Um desenvolvimento com três madeiras em substituição de um cereal. Ovelhas, três para o João. Tão pouco. Tão pouco. Uma para a Sílvia. E madeiras. Quatro. Duas para a Sílvia. Duas para o Nuno. Obrigado. Duas para a Sílvia. Duas une AL. Duas ruas entregues pela Sílvia. Estamos em um lugar em Deal? Terceiro cavaleiro, automático, maior exército de cavaleria, número. Volado, volado. 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 Quatro, oito, oito, ovelhas, uma para a Sílvia, três para o João. O outro oito é madeira mas está envergado. Obrigado. Aos têm que estar sempre visíveis para todos os jogadores. Aos têm que estar com 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 os jogadores. Agora vamos perceber. Agora vamos perceber esta carta de desenvolvimentos. uma ovelha é uma ovelha é uma ovelha. As outras duas fazem um cereal e esta faz um minério. Ou vice-versa. uma ovelha é uma ovelha é uma avelha. Não tem que estar com os jogadores. Não tem que estar com os jogadores. Não tem que estar com os jogadores. Agora estas duas com três madeiras a substituir em um minério. Oze. Ovelhas. Ovelhas... Isto está... são quatro cartas com as igrejas. Duas para o Nuno. Uma para a Silvia. E uma para o Ar. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Desculpa, você? O que você acha? O que você acha? Espera Não fica aí para o outro lado O que você acha? O que você acha? Seis Três barros para o Marco E com o outro seis, três mineiros Neste caso, um para o Uno e dois para o Flávio com o outro seis tem que ser um moleque Um desenvolvimento para o Nuno. Um desenvolvimento para o Nuno, um desenvolvimento para o Nuno. 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 Agora uma estrada primeiro, e agora então, utilizando o porto de ovelha, faz uma aldeia. Três bases para o mar, dois minérios para o João e um minério para o Nuno. Carta de troca de mãos. Uma olhada de marco. Uma olhada de marco. Um jogo de descarte para a Silvia. Um fogo novo. Um fogo novo palco aqui. Não, não, não. Não, 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 não. Estou vindo a tomar um barco. Estou dando um cenário aqui. Eu tenho que precisar de dar velho. Eu tenho que precisar de dar velho. Três. Uma madeira para a Sílvia, uma madeira para o Nuno, três ovelhas para os ovos. Fica, neste caso, com o minério. Três ovelhas. Duas substituem o cereal e é um desenvolvimento para o João. Quatro madeiras para o marco e três cereais para o João. Três barros para o marco. Também três minérios, mas um para o Nuno e dois para o João. Dez cereais, dois para o Nuno e um para o marco. E minérios, dois para a Sílvia. Cigarro. Alguém precisa de algo? Cigarro. Cigarro. Alguém dá pedra, por exemplo? Sim. Alguém dá uma madeira? Não? Cereão. 2 albanhas? 1 albanha? 2 albanhas? 4 albanhas Agora, 2-2-2, duas cartas de desenvolvimento para o jogo. Cavaleiro? Que sorte tens? Morapol, tens uma cara de morapol. Caraca! Ainda sobra um. É que vocês têm na mão. Sobra um. Dez cereais, um para o marco, dois para o muno, minérios, dois para a silva. Alguém troca o cereal para o pedaço? Perde-se. 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 Perde-se oito. Madeiras, duas para o muno , duas para a silva, o outro oito. Está colqueado. Agora vamos só autenticar o que o Marco acabou de fazer, portanto a Alteia está clara e as duas ruas também. Temos um instante, acabado de tomar as cartas. Ora, madeiras, 4 para o Marco, cereais, 3 para o João. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, duas madeiras, substituiu o cereal, está feito em desenvolvimento. Outro desenvolvimento com duas madeiras a substituir em um cereal. Dois barros para a Silvia, dois barros para o João, três cereais para o Nuno, um para o Marco. Agora, o Nuno troca 4 por 1 e 2 por 1 e vai buscar duas pedras. Ok, deixe-me só guardar estas primeiro. O Nuno constrói uma cidade, vamos mostrar a cidade. Agora vamos revelar as pontuações finais para registro. Silvia, a primeira final já está, conta-nos. Olha, estava muito nervosa, ansiosa, mas estou de coração cheio porque é o jogo que eu mais gosto e vou satisfeita, vou feliz. O que é que faltou? Olha, acho que um bocadinho de sorte nos dados. Com o 8 saísse para conseguir desenvolver, não consegui. As próximas edições, o que é que esperamos? Ah, que eu venço, uma vencedora, estou sempre confiante. Marco, terceiro lugar a abrir o pódio, esperavas mais? Não, esperava até menos, não estava a esperar chegar à mesa final. O que é que faltou para conseguires um bocadinho mais? Um pontinho, faltava um recurso no turno anterior e ganhava. Faltou um pontinho? Só um recurso, um recurso, era quando se estava no turno anterior para ganhar e pronto, fiz nove pontos, já foi bom. Foi a primeira vez que te vimos numa fase final nacional, como é que vai ser daqui para a frente? Não sei, vai depender muito da disponibilidade e também se ganhar qualificações, que é preciso também ganhar para estar presente. João, líder até à final e depois um segundo lugar, foi tão perto? Foi mesmo por pouco, só me faltava uma pedra, tive azar, estava com duas pedras, duas argilas, seis cereais, se não saísse o 7, era na ronda a seguir logo, se não fosse o Nuno, se não fosse o Nuno a ganhar era logo a seguir, se não saísse o 7, foi por pouco, foi mesmo por pouco. Infelicidade minha, não posso arriscar da bucket list, portanto, hei de voltar para ficar com o primeiro lugar, portanto, vou-me aturar mais vezes, vou voltar de certeza absoluta. Depois desta final, como é que regressas a casa? É pá, feliz, 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 muito feliz, juro. É pá, cá tem, é pá, cá tem, sem dúvida, o meu jogo favorito, de sempre. É pá, Playstation sempre, porque é um jogo que podemos jogar em qualquer sítio, não é bem assim, porque há, mas pronto, quase em qualquer sítio, não é? É pá, e envolve o pessoal, os amigos e também é um jogo de cordialidade, de, não há batotas, não é? Quem for batata, quem fizer batota comigo não joga mais. Mas é pá, é um jogo cu nas pessoas. Eu vejo, eu não tenho filhos, mas é um jogo que eu vejo a longo prazo, tal e qual como cá, tantamente temos que ver, temos que ver o jogo a longo prazo. Ambiciono um dia ficar com o primeiro lugar e jogar com os meus filhos e passar por aí fora. Pá, eu costumo dizer na brincadeira que isto é pior que droga, não experimentem isto porque senão eu não vou querer largar. João, com este segundo lugar, em 72 participantes, sabe-se a porta do europeu. Como é? É pá, até parece um sonho, amanhã vou acordar e vou dar fogo, isto é verdade. Pá, incrível, juro. Pá, eu levo a taça com o número 2, queria a número 1, como é óbvio, não é? Todos nós jogamos para isso. Mas, pá, é o número 2 e o incrível é que conheci pessoas porreiras, tal e qual como tu, tal e qual como vocês. Pá, isto é só mais e mais e mais, plus, plus. Nuno, de cabeça de série, a campeão nacional. Conta-nos esta aventura. Não dá para acreditar, não é? Foi uma aventura em grande, muitos adversários à altura, desde os qualificadores. Só mostra o nível que o Catá tem cada vez mais qualificadores muito difíceis. Todos estes jogos, muito taco a taco, inclusive a final, onde qualquer um podia ter ganho e a sorte se riu-me a mim. E a responsabilidade, ainda não posso acreditar, vinha sem expectativas, vinha para jogar, vinha para estar um bocadinho com a malta que partilha o gosto pelo Catá. E o desfecho foi este e estou muito contente, estou muito contente. Quando é que percebeste que poderias realmente ganhar? O início do jogo eu não tinha muitas expectativas. Eu tinha o plano que consegui fazer, que era chegar ao Porto de Centeio e ter muito Centeio a ser produzido e eventualmente conseguir a estrada. Não consegui a estrada, mas consegui ir montando o plano e conseguir ir fazendo aquilo que depois tinha em mente. Tive muito tempo à espera de pontos de vitória, manopólos, qualquer coisa, só me saíam cavaleiros, saíram para aí sete cavaleiros, seis, sete cavaleiros. Precisava de algo mais das cartas de desenvolvimento, fiz muitas cartas de desenvolvimento, mas na última vez que fiz duas cartas de desenvolvimento saíram-me dois pontos de vitória e aí sim eu sabia que estava a um ponto de vitória. Faltava-me muito poucos recursos, consegui fazer uma troca, consegui que me saíssem as cartas que precisava e foi ali na reta final. E agora como é que vai ser ir ao Campeonato da Europa de Catan como campeão nacional de um dos maiores campeonatos nacionais do mundo? Primeiro encaixar isso, acho que ser campeão nacional no meio de tantas pessoas que sabem jogar isto tão bem, eventualmente até melhor que eu, primeiro é um orgulho e uma responsabilidade imensa e vai ter que se treinar muito para quando chegar o momento estarmos à altura também dos outros participantes. Tchau, tchau.